Eu quero convidar as crianças para vir aqui a frente. Não precisa correr, pode vir com calma, pode vir com calma. Mas eu quero convidar a vir as crianças aqui, a gente vai abrir a Bíblia, e a gente, eu sempre começo abrindo a Bíblia, com essa garotada linda aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos sentar, vamos? Vamos sentar, eu vou sentar aqui, eu vou sentar aqui nesse canto, porque eu gosto de sentar no chão, no chão. O problema não é sentar no chão, o problema é levantar do chão depois. Bom dia, tudo bem? Você já tem um balde aí, bom dia, tudo bem? Oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo jóia? Isso, pode vir. Nossa, quanta gente bonita, hein? Você vai ver? Achou minha mão aqui, né? Então, agora vocês vão fazer assim, ó. Eu quero de dois em dois, um sentado de frente para o outro. Vocês vão sentar de dois em dois, um de frente para o outro. Vem cá, você fica de frente comigo aqui, ó. Isso, senta aqui na minha frente, assim. De dois em dois, senta olhando, senta de frente para ela aqui. Você de frente para ela. Você, ó, se senta de frente para ele. Vem cá, você, senta de frente para ele aqui. De dois em dois, um sentado de frente para o outro, aí. Sentou? Agora, todo mundo põe a mão para trás. Mão para trás, mão para trás. Mão para trás, mão para trás. Para trás, a mão? Para trás, não, aqui embaixo, atrás, assim, ó. Segura uma mão na outra, atrás, assim. Olha para mim aqui agora, ó. Agora, vocês vão fazer assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Você é meu parceiro aqui, ó. Como é o seu nome? Samuel Lima Moreira. Samuel Lima Moreira. Então, Samuel Lima Moreira. Você vai fazer assim, ó. Faz junto comigo aqui, Samuel Lima Moreira. Faz assim. Faz assim. Um dedinho. E encosta no meu dedinho. Tá bom? Vocês entenderam? Então, agora, todo mundo vai fazer assim, e encostar no dedo do seu par aí na frente. Faz? Isso. Só um dedo encostando no outro, assim. Quem conseguiu? Eu. Quem conseguiu falar? Eu consegui. Eu consegui. Agora, põe a mão para trás de novo. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa sem falar nada. Fechando só a boca. Quem conseguiu, balança a cabeça. Legal. Põe a mão para trás de novo. Ele está tocando piano baixo. Agora, fecha o olho. Todo mundo de olho bem fechado. Bem fechado. Mas bem fechado. Fecha o olho, rapaz. Mais fechado ainda. E agora, vocês vão fazer a mesma coisa de olho fechado. Não pode olhar. Fecha o olho. Quem conseguiu? Eu. Foi mais fácil ou mais difícil? Foi mais difícil de olho fechado? Mais ou menos. Mais ou menos, eu acho. Vocês viram como... Eu acho que mais ou menos. Mais ou menos, Samuel? Vocês viram como o mundo das pessoas que não enxergam é mais difícil do que o mundo das pessoas que enxergam? Então, assim, olha. Hoje, Hoje, Volta a olhar para mim aqui. Hoje, Graças a Deus, nós temos condições para que as pessoas que não enxergam consigam viver relativamente bem. Mesmo assim, Ainda é difícil para eles. Bem mais difícil do que para a gente. Nos dias de Jesus, Era muito, Muito mais difícil ainda. E um dia, E um dia, Jesus estava andando, E chegou um cego, Chamado, Bartimeu. E Bartimeu, Ouviu Jesus passando. E Bartimeu começou a gritar. Porque ele era cego, E ele não podia trabalhar. E ele gritava e dizia, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim. E Jesus, Curou Bartimeu. Hoje, A gente não pode curar a cegueira das pessoas. Algumas pessoas conseguem ser curadas. Mas a gente pode ajudar pessoas, Que são cegas, Que são surdas. Tem ministérios aqui na igreja para isso. E a gente pode ajudar pessoas, Que são mais pobrezinhas, Que tem um Natal, Que não tem muita comidinha. Por isso que a gente está fazendo a campanha do mutirão de Natal. Vocês, Na escola sabatina, Estão, Estão sendo orientados para arrecadar brinquedo, Não estão? Não estão orientando vocês para arrecadar brinquedo? Para as crianças pobres? E aqui a gente faz aquela ofertinha, Para os adultos, Não são todos que podem, Mas aqueles que podem, A gente passa recolhendo aquela ofertinha, Para que eles possam ajudar também, Para a gente juntar o dinheirinho, Para fazer o Natal das crianças, E das famílias que não podem, E também para ajudar, Em todo o movimento social nosso, Do ano que vem. É esse movimento do mutirão de Natal, Que arrecada fundos para toda a nossa ação social, Do ano que vem. Tá bom? Então agora, Eu vou pedir para vocês ajudarem a gente, As tias estão esperando vocês ali, Com os baldinhos, Com os sininhos, E aí vocês vão com elas, E voltam com elas. Ó, Presta atenção, Quando vocês voltarem com elas, Sentam na escadinha, Para esperar, E eu fazer oração, Para depois vocês voltarem para o papai e para a mamãe. Tá bom? Vamos lá, Samuel?